Fala, gente! Boa! Tá tarde, é preciso jogar! E sabe que a gente vai chamar o nome pra ele, né? É eu, Érico Braz e Fabiana Cala. Vamos estar juntos sim, mais tarde da gol. Vai ter que se jogar também. Duas pessoas, por favor, pra entrar no clima. Vai! Vamos lá no ler, gente! A gente vai fazer o ABC doce joga. Imagina, só se eu sabe. Os olhos aumentam. Isso aí, olha, isso aí do Nordeste, eu vou procurar... Pode vir sempre, tá? Vamos mostrar sempre. Tá procurando o programa. O quando a gente tem o programa? Trinta agora, nesse mês de setembro. Quem são os apresentadores? Fernanda Gentil, Fabiana Cala e Érico Braz. Vai ter jogo? Claro. Vai ter informação quente? Com certeza. Vai ter dica de relacionamento? Opa, claro que sim! Vai ter tempo de relacionamento? Com certeza. Que isso? Vai ter fofoca? Opa, eu tô com mais gostos! Vai ter... Marcelo Aguilê, Paulo Vieira e Jefferson Sireira fazendo graça, como fala. Bom dia, a Cida, uma personagem minha, vai chamar vídeos de outros personagens meus. Espero que vocês gostem. Obrigado por estarem aí acompanhando. Um beijo! Oi, meninos da coletiva. Estão aí assistindo por ovos... Por ovos... Por ovos. Para descobrir o que a gente vai fazer aqui no programa. É assim, agora sim, amor. Aqui é tudo assim, ó. Vai lá! Joga! Joga! Segura a cantora! Segura a cantora! Vai cantora! Vai cantora! Para mim, inclusive, e acho que para a Fabiana também, é um desafio. É algo novo. A gente está entendendo esse lugar que a Fernanda já faz há muito tempo, né? Que é ser o apresentador. É comediante também, tá? Comediante também. Não vou passar. Não vou passar por vós. Está aqui? 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 Não, eu acho que eu estou... Eu, particularmente, assim... Esse time já fala por si só, então a gente está deixando eles terem os chatos deles de humor. E eu acho que a gente está desativando mais o molde do nosso humor para ficar no ponto morto, para ficar... ativar os comunicadores. Eu acho que é meio que isso. Vai rolar muito jogo, muita brincadeira, com plateia, com amor, com amor, com plateia, tudo misturado. E aí, vai entrar na utilidade da celebridade. E eu sou muito movida a desafios, então eu cheguei nesse momento de... E aí, sabe? Próximo desafio. E aí apareceu a oportunidade de entretenimento. Eu tenho já essa experiência da apresentação, como eles falaram, mas isso aqui é completamente diferente de tudo que eu já fiz, né? Muda o assunto, muda o tema, muda o tom também. Então, para mim, está sendo muito gostoso, preenchendo e transbordando muito essa coisa do desafio que eu queria ter depois que eu saísse do esporte. Estou indo com garra total, muito animada, curiosa, ansiosa e querendo me jogar completamente. Vou falar que está sendo uma diversão trabalhar com os três juntos, porque de verdade eles são muito alegres, felizes, muito parceiros, generosos. Então, tem sido uma troca bacana e tranquila. Está tendo muita parceria e cumplicidade entre eles e com a equipe também. Então, a gente tem se divertido muito fazendo. Ah, cara, é um desafio, né? Desafio fazer um programa como esse, num horário como esse aqui na Globo. E também uma realização de sonho, né? Eu acho que esse misto de coisas tem dado um frisson, mas ao mesmo tempo também tem me deixado confortável em saber que eu estou continuando a fazer arte. e ajudando a construir um produto para o telespectador, que tem muito de nós, povo brasileiro, que tem muito da nossa diversidade e o melhor de tudo, com carinho, com amor, com dedicação. Que ansiedade, né? De fazer logo, de estrear, tem dado esse friozinho, mas é um friozinho tão gostoso, um friozinho de reconhecimento, de oportunidade. E eu quero é mais me jogar com esse trio maravilhoso, com essa dupla, né? Trio comigo. Trio comigo, mas é muito legal e eu quero fazer o melhor que eu puder. Ai, não, eu acho que eu não imaginava isso, não. Eu não imaginava, não. Eu sempre brinquei segurando o desodorante aqui, ó, fazendo que eu tinha um microfone. Mas isso era coisa de criança, né? Depois a gente fica botando foco na vida para conseguir as coisas que a gente deseja, mas eu não imaginava, não. Eu acho que nos meus sonhos mais maravilhosos eu não imaginava que esse seria tão bom. Vai ser uma grande companhia para as tardes, de segunda a sexta. A gente está fazendo um programa com o maior carinho, com o que a gente promete garantir risadas, garantir algum aprendizado, alguma dica, aquela noticiazinha, aquela fofoquinha que você vai falar para o seu amigo, aquela coisa que você gostaria de saber. Então, acho que assim, a gente quer ser uma boa companhia para as tardes, de segunda a sexta, de todo mundo que está aí do lado de lá. Olá, gente! Tudo bem? Um beijo aí para o pessoal da Arte Blitz. Eu sou Fernanda Gentil, estou aqui à disposição. Coração acelerado, apertado, estou muito ansiosa, curiosa para saber como é que vai ser essa bagunça. Se joga estreia dia 30 de setembro. Para mim, assim, particularmente o vivo não é uma novidade, né? Muita gente pergunta, nem o programa diário que eu também já fiz. Mas é um formato completamente diferente de tudo que eu já fiz, assunto diferente, tom diferente. A preparação foi muito intensa e agora chegou a hora. Dia 30 de setembro está no ar, depois do Jornal Hoje, eu, Ericko Braz e a Fabiana Carla se joga!